A partida entre a seleção atual vice-campeã do mundo e o Paraguai aconteceu no estádio La Portada, em La Serena. Os hermanos dominaram o primeiro tempo e marcaram os 28 com Agüero, que aproveitou a falha da defesa adversária. O ídolo Lionel Messi ampliou o placar 10 minutos mais tarde, cobrando o pênalti. Na volta do intervalo, o Paraguai descontou com Aedo Valdés, que acertou um belo chute de fora da área. Golaço! A partir daí, o jogo ganhou força e os paraguaios arrancaram o empate no finalzinho com Lucas Barrios. Tudo igual, 2x2 placar final. A Argentina não ganha uma Copa América desde 1993. Já o Paraguai levantou a taça pela última vez em 79. As duas eleições fazem parte do Grupo B, considerado o mais complicado do torneio continental e que tem ainda Uruguai e Jamaica.